Na zona rural de Mutum, uma dupla foi presa depois de uma briga dentro de um bar no córrego dos Leandros. Durante a operação Safra Segura, os militares viram uma moto no meio da rua impedindo a passagem. Os policiais perceberam a confusão no estabelecimento, sendo que um dos homens foi visto com um facão na mão. Esse facão aí, né? A dupla foi abordada e um dos envolvidos contou que foi agredido pelo outro homem com um soco na boca. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia juntamente com esse facão aí apreendido, né? Confusão? Que confusão, gente? Nossa, o Deus. O povo tá bravo. Já é 2023, gente. Um pararam de brigar, o outro tá soco na boca do outro, o outro pega facão. Não tava no bar? Entra no bar pra quê? Não é pra divertir, não? Pra divertir, ué. Nossa, o Deus.